O Samba do Crioulo Doido Aí o Crioulo endoidou de vez e saiu este samba Da Silva tinha outros pretendentes E obrigou a princesa a se casar com tiradentes Lá, 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 o bode que eu vou te contar Lá, 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 o bode que eu vou te contar Joaquim José Que também é da Silva Xavier Queria ser dono do mundo E se elegeu Pedro Sinto Das estradas de Minas seguiu pra São Paulo e falou manchieta O vicário dos índios aliou-se a Dão Pedro e acabou com a falseta Da união deles dois ficou resolvida a questão E foi proclamada a escravidão E foi proclamada a escravidão Assim se conta essa história E é dos dois a maior glória E foi proclamada a escravidão E foi proclamada a escravidão Com treinta atrasados já passou Com treinta atrasado